A criatura não existe, é apenas uma lenda! Não, não, Lula Molusco, ursos do mar existem sim! Como diz aqui no investigador da feida do biquíni. Eu me casei com um urso do mar? Ah, e no periódico de ciências fictícias? Ursos do mar e contos de fadas existem? É a coisa mais idiota que já ouvi falar! Despojo, o que vamos fazer? Um urso do mar com certeza vem nos comer! Calma, Patrick, vou fazer um círculo anti-urso do mar na areia. Bem pensado, os especialistas dizem que é a única defesa contra o ataque de urso do mar! Lula Molusco, você está bem?